E aí pessoal, beleza? Aí Brasil Pipas aí presente em mais um evento, nós vamos ali hoje visitar Santo Antônio do Descoberto. Nós vamos lá para o evento de pipa, vou distribuir umas pipa lá para a meninada, 50 peixinhos, vai ter um campeonato lá. Lembrando galera, não deixa de assinar o canal aí não, hein? Aí ó, clica aí do lado, Brasil Pipas, assine, ative o sininho, compartilhe, entendeu? Comente, vamos lá, vamos para Santo Antônio. Lembrando que a meninada de lá, o pessoal é bom na pipa, hein? A gente fez um campeonato na Ceilândia e eles pela primeira vez, o menino lá, eles chegaram em segundo lugar, meu amigo. Então nós vamos encontrar a pedreira ali em Santo Antônio do Descoberto, hein? Olha o Wellington aí atrás, filma ele aí Galega, ó. Não, pode ir. Filma a paisagem. Vamos que vamos, hein? Hoje vai ser bom. Pessoal, ó. Paisagem bonita aí do lado aí. É bom, Santo Antônio, muita pipa e vento bom. E vamos para lá, quem sabe a gente traz essa caneca aí o Brasil Pipas, hein? Vamos lá meninada, vamos lá, hein? Apoie esse canal aí, estamos chegando já. Um abraço, Brasil Pipas, hein? Aí, pessoal, beleza? Chegamos aqui em Santo Antônio, o nosso campeonatinho, o festival de pipa. Está vendo lá em cima o monte lá, ó? Daqui a pouco eu vou subir lá para mostrar a vocês. Aí, pessoal, a galera está aí reunida aí, ó, passando as instruções do campeonato. Aí, pessoal, a galera está aí. Está vendo aí, ó? Só pegar as instruções aqui sobre as regras do campeonato. E aí, beleza? Aqui é máquina, não é? Beleza, como é que está? Bom? Tranquilo. Beleza, filho? Tudo jóia? Número um dos navalhos aí. Esse aqui é o número um, o cara é mais forte aí, o Alex. O cara é máquina, não é não? Está treinado, está treinado. Eu sou número dois só, ainda estou chegando aí. É isso aí. Ele é que é o professor? O que importa é que a galera solta muito aí, né? Divá, tudo beleza aí? E esse vento, chega ou não chega? Rapaz, estou aguardando ansioso, mas pelo jeito... Vou subir no monte ali e fazer uma filmagem ali para o Brasil Pipas. Mandar o vento, né, irmão? Deixa eu ir ali. Vamos subir o monte, galera. Subir o monte aqui, ó. Entendeu? Festival legal. Aí, ó. Estou subindo o monte. O monte é muito legal aqui em Santo Antônio. Aí, eu vou te mostrar a cidade dali. Aí, pessoal, que massa, ó. Beleza? Cansei, já cansei aqui na subida do monte. Ó, o pessoal ficar lá embaixo, ó. Passando as instruções. Opa, quase que eu caio. Aí, o pessoal aqui de Santo Antônio, ó. Mandou um alô para o Brasil Pipas. Você já conhece o canal? Então, vai conhecer, hein. Assinar o canal. E vai ganhar um peixinho de graça. Beleza? Brasil Pipas. Deixa eu ver. Aí, ó. Que massa, aí, pessoal. As barraquinhas. A premiação aqui, ó. Que legal, ó. Aí, ó. Galera, está de parabéns aí pela organização, hein. Churrasquinho. Olha eles lá embaixo passando as instruções. Deixa eu dar um zoom. Aí, pessoal. Que massa, hein. Brasil Pipas presente em Santo Antônio do Descoberto. Campeonato de Pipa e Festival de Pipa. Aí, ó. Deixa eu dar mais um zoom aqui para reconhecer o pessoal. Olha lá. O Tropa 61 está passando as instruções. Aí, ó. Que massa, ó. Galera, está de parabéns, pessoal. Deixa eu filmar a cidade aqui para vocês verem, ó. Ó. Aí, pessoal. Olha que massa, ó. Esse monte aqui é legal. É tipo um monte de oração, entendeu? Muito massa aqui, ó. As paisagens lá para baixo. Aí, o pessoal está tudo preparado para a guerra aí, ó. Olha aí, que massa, pessoal. Show de bola, hein. Ó. Pipa aí. Ó. As pipinhas aqui, o pessoal lá embaixo. As caixas de pipa, ó. Ixi, a guerra vai dar bom hoje, hein. Peixinho. Pipa. Aí, ó. Paisagem massa, hein, pessoal. Aí, esse pessoal aqui é de Santo Antônio, ó. Pessoal solta... Vocês são daqui mesmo? Solta um teleco. Pessoal solta muita pipa. Aqui é Brasil Pipas no YouTube, hein, pessoal. Conto com o apoio de vocês lá para se inscrever, dar like. Brasil Pipas, estamos juntos, hein. Hoje nós vamos visitar vocês aqui. A gente visita Brasília todo em torno. Valeu, pessoal. Boa sorte aí, hein. Aí, pessoal, que mal. A cancha já está aqui, ó. Uma cancha de cá. Se eu estou procurando a outra aqui, eu acho que ainda não fizeram. Ou então está ali para baixo. Deve estar para ali assim, ó. Que é o lado a lado, né, pessoal. É isso aí, pessoal. Lugar muito bom aqui, ó. O pessoal está de parabéns. Aqui dá para soltar uma pipa legal. Vamos pegar aqui o penhasco aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Feito, hein. Ó. Brasil Pipas visitando Santo Antônio Viu Descoberto. Show de bola, hein, galera. Vamos descer lá, pessoal. Vamos pegar umas instruções. Vamos lá. Desce comigo aqui, hein. A descida é bem íngreme, hein, pessoal. Ó. Pode cair, não. Não tem freio, não, ó. Ó. Aí. Está discutindo aí, xixi. O cara vai começar a ter dado aqui um pouco para não largar a linha. Pode formar. Largo a linha de cortou, ele está desclassificado. Porque a linha dele tem que estar esticada. Está bem tanto. Entendeu? Não é que a linha é largada. Se ele largou, por exemplo, na hora que o contato da linha ele largar, ele vai desclassificar e você vai passar, pô. Mas só que também tem a questão, ô, Mamute. Se o cara vir botar para a mão o de baixo, vai ter que soltar a linha. A pipa depende muito. Não sei. A pipa depende muito. Como é que vai fazer isso? Por exemplo, igual... Colocando aqui, o cruz é do Rael com o Guila. Então, é xixi. O cruz é do Rael com o Guila. Então, você viu que ele... Não, então ele parou. Ali, se ele cortasse. Ele tinha passado, porque a linha dele estava esticada. Não, é isso que eu queria. Agora ele não pode deixar de cruz. Ele já tinha grudado a linha puxando. Ele não pode, ele já tinha grudado a linha puxando. Aí já está ardendo o cruz, entendeu? É, capulpa. Vamos se divertir. Aí, ó. Deixa o cara falar, deixa o cara falar aí, ó. Deixa o cara terminar aí, ó. Hoje a gente veio para isso, galera. Beleza? É isso aí, galera. Brasil Pipas, prazer. Brasil Pipas, aí, ó. Valeu, obrigado, hein. Daqui a pouco, ó. Tem cinquenta peixinhas aí, né? Eita, é mesmo. É. Reúne a meninada aí. Aí, a galera de Santo Antônio é forte aí, aí, ó. Qual é a equipe de vocês? Os esmobos. Aí, a galera é forte aí, ó. A galera solta muita pipa aqui, aí. O pessoal é nota dez aí. O que você não botou, velho? Vou pegar a blusa lá. Os esmobos. Aí, aí. Como é que é? Sá de Ubo. Sai? Sá de Ubo. Sá de Ubo. Ó, Sá de Ubo é o canal, é? Não, no canal eu não tenho, não. Oi? No canal eu não tenho, não. Ó, dá uma pôr lá no Brasil Pipas, beleza? Ó, Brasil Pipas, hein, galera? Beleza? Pode abrir lá. O canal tá bom. O canal tá bombando, hein? Se inscreve, ó. Eu vou distribuir, daqui a pouco eu vou distribuir ali cinquenta peixinhos, beleza? E faz a filinha lá em cima, que eu tenho que ir embora mais cedo, então eu vou distribuir. Mas eu quero ver vocês inscritos lá, dando like, beleza? Aqui, galera, ó. Aqui é a galera da Samambaia. Essa galera que mais solta pipa no DF, ó. Deixa eu pegar aqui. A imagem já acabou aqui, ó. Aí, aqui acabou a imagem. Como é que é? Como é que é esse troféu aí? Esse troféu vai pra Samambaia. Vamos levar esse bicho pra Samambaia, não vamos? Isso, vamos levar pra Samambaia. Não tem dessa, não. Samambaia vai levar, irmão. Vamos deixar esse troféu aqui no Goiás, não, Luiz. Vamos levar isso aqui lá pra nossa região, entendeu? É, é isso aí. Ó, o TH de passagem, ele é azarado. Todo equipado que ele vem, não tem vento. Poxa, tu não vai mais nos outros, não, TH. Ele tá derrubando as árvores e hoje não tem nada. Olha lá, pessoal, o morro lá em cima onde é que eu tava. Olha que legal, ó. Olha lá o morro lá onde eu tava. Olha que massa, hein? Massa, valeu, galera. Vou distribuir agora os peixinhos. Valeu, um abraço, hein? Os peixinhos aí pra meninada brincar em Santo Antônio. Ali, aqui. Aí, galera. Vamos distribuir pra meninada brincar aí hoje em festival de Santo Antônio. O pessoal aqui é bom. Brasil Pipas, hein? Vamos lá, galera. Vamos pegar o peixinho aqui pro meu. Tá. Ele fez só com uma pipa. Pega logo aqui, porque hoje vai achar comida aqui nesse bicho. Ô, o que que o mamute quer ali? Filma ali. O que que é esse que... Oxi, o Thiago lá, oxi. É, é pra criança, meu irmão. Tô brincando, tô brincando. Vem aqui. Tudo bem, galera. Olha o mamute, tu cortou o filho, hein? Ei, mamute, é só pra quem corta, bicho. Vai, mamute. Ô, o Thiago, o Thiago, é só pra quem corta, bicho. Bastou aqui, ó. O Luiz tá pegando. Pegando o peixinho aqui, ó. Não, dois não. É um, é um. Oxi, o que que o Luiz quer ir na fila? Ah, agora bagunçou, viu, bicho. Bagunçou, meu irmão. Ai, ai, ai. Ô, bicho, é só pra quem corta, velho. Não tá cortando ninguém. Ei, Brasil, ó. Ó, campeão, Brasil Pipas, hein? Tu vai se inscrever lá, no YouTube. Aí, ó, beleza? E o massa dele, que ele é Vascaíno, entendeu? Ai, tudo bem. Ele é Vascaíno, não? Ele não é Vascaíno, não? Então me dá de volta aqui. Olha, o cara cortou o filho e pegou duas vezes. Olha o Luiz, só bagunça aí. Olha o Luiz, olha o Luiz, olha aí. Aí. Ai, bagunçou, bagunçou. Olha aí, valeu. Valeu, galera. Valeu, aí, galera. Faça o cabresto. Aí, meu filho, ó. Vai lá, faz o limpa. Aí, ó. Aí, ó. Pega aí, bagunça. Faz o limpa lá. Alex, pega aqui. Quero, não, quero. Poxa, eu vou pegar um também. Dá cor do céu. Pega aí, jovem, ó. Aí, ó. Já pegou uns 10. Galega, já pegou uns 10. Eu perdi, não. Vai, bora. Já pegou uns 10, pegui. Ah, chega aí, chega aí, Galega. Esse aqui, ó, é o que tá organizando. O pessoal aqui do Santo Antônio. Tá de parabéns. Eu fui lá em cima, tá de parabéns. Tá muito bem arrumada a parada. Vai dar tudo certo, né? Obrigadão. Isso, isso. Tá de parabéns. Tô de bola aqui pelo revés, hein? Ei, cês tão escondendo. Porque tá multiplicando menina aqui, viu? Não cabe mais não essa meninada do Santo Antônio. Valeu, Galega. E aí, pessoal, ó. O pessoal lá vai soltar o balãozinho. Amizando com o festival já. Ai, que massa, ó. E vai embora, ó. Aí, galera, o pessoal aqui. São os organizadores aqui do campeonato aqui. Entendeu? Galera aqui, ó. Tá de parabéns. Valeu, galera? Tudo de bom aí. Aqui são os organizadores do Santo Antônio, beleza? E o campeonato já tá começando, né? Ou talvez esperar, né? Valeu, valeu. Oxe, já tá valendo, né? Tá valendo, tá? Oxe, já tá valendo, né?